Olá, Leão! Tudo bom com você? Eu espero que sim. Eu me chamo Letícia e no vídeo de hoje vamos ver o que vem para você aí, o que está mais próximo da sua energia para os próximos sete dias. Leão, eu vejo um encontro. Ui! Eu vejo um encontro, um encontro num lugar público. Um encontro muito agradável. É um encontro que você quer muito. Eu vejo aqui, Leão, um encontro com uma pessoa. Você quer muito encontrar com uma pessoa. Eu sinto aqui em você uma necessidade de esclarecer certas coisas com uma pessoa. Eu sinto que você quer expor, Leão. Você quer falar daquilo que você sente. Coisas que você nunca disse para essa pessoa e você quer falar para essa pessoa. Eu vejo que você se deu conta repentinamente. Repentinamente você se deu conta que você gosta de uma pessoa. Que você está afim de uma pessoa. Pode ser espelhado também, tá, gente? Adapta para a sua realidade. Você se deu conta que gosta de uma pessoa. Que tem sentimentos por essa pessoa e você quer muito falar. Você quer muito expor o que sente por essa pessoa. E eu vejo que surge aqui uma oportunidade de um encontro com essa pessoa, tá? Para muitos de vocês aqui, se você procurar por essa pessoa, se você falar com essa pessoa, essa pessoa provavelmente vai aceitar um encontro com você, sim. É uma pessoa nova que surgiu na sua vida. Você tem muito... Aqui me fala de você ter muito desejo por essa pessoa. Mas não é só desejo. É paixão também, tá? Não é só desejo. É paixão, é sentimento que você tem por essa pessoa. É uma pessoa que te encanta. É uma pessoa que te enfeitiça. É uma pessoa que... Te deixa feliz. Que te traz alegria. E eu vejo você querendo resolver as coisas com essa pessoa. Eu vejo que surge a oportunidade, tá? De vocês resolverem isso. Aqui eu sinto na energia como se vocês estivessem um pouco afastados. Vocês não estão se falando muito. Ou de jeito nenhum. Coloca aqui nos comentários como é que tá a situação de vocês pra eu saber. E eu vejo que surge a oportunidade de você resolver isso com essa pessoa, tá? Essa pessoa também sente o mesmo por você, Leão. Mas talvez essa pessoa tenha uma insegurança. Talvez essa pessoa tenha um trauma de infância, tá? Eu vejo que muitos de vocês também têm inseguranças e traumas de infância. Então, é necessário, Leão, aqui um pouco de paciência com essa pessoa, tá? É necessário um pouco de paciência. É necessário você saber muito bem como que você vai falar as coisas. Porque essa pessoa é uma pessoa muito transparente com você. É uma pessoa muito transparente. É uma pessoa que tem vontade mesmo de se entregar pra você. Mas é que pede que você tenha um pouco mais de tato, sabe? Que você tenha aquela questão do cuidado. Do cuidar. Porque essa pessoa quer ser cuidada. Então, cabe a você cuidar dessa pessoa, sabe? Cabe a você ter aquele cuidado, sabe? Com o que você fala. Não é você esconder as coisas dessa pessoa. É você saber o que você vai falar. É você saber como que você vai falar uma coisa. Como que você vai manifestar uma coisa. Sabe? É necessário ter um pouco desse cuidado. Com essa pessoa. É uma pessoa boa. Não é uma pessoa... Eu não vejo... Não sinto sendo uma pessoa ruim, não. Mas bota aqui nos comentários. Você está em contato com essa pessoa? Você não está? Vocês estão se falando? Não estão? Coloca aqui pra mim nos comentários que eu saber. Espiritualidade. Um conselho para os leoninos e leoninas referente a essa questão. Não reprima suas emoções, leão. Aqui me fala de muitos de vocês estarem reprimindo emoções. Escondendo o que sente. E aqui me fala que você pode sim perder uma grande pessoa por você esconder o que sente. Por você reprimir o que sente. Por você não se entregar. Por você querer manter sempre aquela pose de soberano, a soberana, a rainha da selva, o rei da selva. Entendeu? Então aqui pede que você se entregue. É uma emoção forte? É uma paixão forte? É. Mas aqui pede que você se entregue. Aqui pede que você se abra. Se abra para essa pessoa. Para que essa pessoa também se sinta confortável e confiável em se abrir para você. Ok, leão? Leão, eu me chamo Letícia. E se você quer uma tiragem focada no seu problema. Na sua questão. Na sua energia. É só você me chamar no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Ou simplesmente você clica no link aqui abaixo na descrição do vídeo. Ou no primeiro comentário fixado. Você vai cair lá no meu site. E aí lá no meu site tem o botão do meu WhatsApp. Aí você clica lá. Me chama direto no WhatsApp. E a gente bate um papo. E marca a sua consulta. Tá bom? Um grande beijo, leão. Gratidão pela presença até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.